Na reunião da CCJR foram distribuídas sete matérias e devolvidas seis, das quais três receberam pareceres contrários devido a vício de iniciativa. O projeto de lei 74 de 2024, de relatoria do deputado Caravina, do PSDB, que obriga a implantação de fraudários em shopping centers, supermercados de grande porte e cinemas no estado, recebeu parecer contrário. O deputado Júnior Mock, do MDB, solicitou vista do projeto. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovaram o parecer favorável ao projeto de lei da deputada Lia Nogueira, do PSDB, que cria o programa de incentivo à contratação de mulheres em situação de violência doméstica. O objetivo da proposta é oferecer a essas mulheres autonomia financeira e a oportunidade de recomeçar suas vidas. A proposta segue para plenário, para votação, em primeira discussão.